Bruno Ferreira Vencedor da categoria Novatos Brunão, como foi essa corrida? Largou em que lugar? Larguei em segundo, logo na largada consegui passar o Renan Paparelli consegui manter o ritmo bom tive cabeça, fui até o final e é isso aí. Difícil lá manter a concentração em primeiro? Difícil calor, ainda muito quente aqui, mas tranquilo deu pra ganhar. E agora a categoria, a bateria final na Novatos, é tudo ou nada tudo ou nada, vou tentar ganhar a Copa do Brasil que é isso aí parabéns você de onde quer? São Paulo São Paulo, paulista Bruno, valeu!